Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e galera, Mortal Kombat está se aproximando aí dos seus 30 anos de existência e surgiu recentemente na internet um rumor bombacho que aponta pra um pacote em comemoração a esses 30 anos e é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje, eu vou trazer as informações que eles passaram aqui pra gente de uma atualização gráfica envolvendo até mesmo Mortal Kombat 4 na parada, cara, além dos personagens que farão parte, cenários e muito mais. E se esse negócio for verdade mesmo, cara, vai ser muito foda, então fica com a gente aí se você já tá curioso, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e só um recadinho rápido aqui, galera, essa semana nós teremos aí sorteios pra vocês do Goku do Dragon Ball Super, né, o Goku Super Saiyajin Blue em parceria com o Universo Geek Store, vai acontecer essa semana lá na nossa Twitch e também a máscara do Sub-Zero em tamanho real, mais um gift card de 100 reais, máscara feita pro nosso querido amigo Renan Ferraz, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, tanto o Insta do Universo Geek Store quanto do Renan e também a nossa Twitch, cara, pra vocês acessarem lá, seguirem e se tornarem subscribers de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, ou então você pode contribuir agora com um valor que está menor a Twitch, reajustou os valores agora, pras pessoas se tornarem subs lá, tá muito mais barato, muito mais em conta, vocês podem nos ajudar se quiserem, né, se puderem, e também participar destes sorteios. Então, sem mais delongas, galera, vamo lá. Eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver o que que tá rolando e o que que fala esses rumores aí com relação a esse arcade clássico aí, né, velho, que a gente vai receber em comemoração aos 30 anos de Mortal Kombat. Como vocês podem ver, são informações do site 4chan, que a gente já trouxe algumas vezes aqui no canal, e eu sempre gosto de reforçar, 4chan é terra de ninguém, mano. Ali as pessoas podem pegar as informações, postarem da forma como elas quiserem, dizer que pegaram de não sei quem aí, sem dar exatamente qual a fonte que foi, ah, é um conhecido de um conhecido, eu conheço alguém lá dentro da empresa que comentou e tudo mais. Então, sempre é importante ressaltar, isso tudo aqui é rumor e especulação. Eu espero que seja verdade, cara, porque seria muito da hora e as informações que eles passam aqui são bem legais. Se liguem, ó. Um remake com sprites em 4K da era clássica de Mortal Kombat para comemorar os 30 anos de aniversário da franquia. Apresenta uma lista enorme de 40 personagens abrangendo Mortal Kombat, o primeiro, Mortal Kombat 2, Ultimate Mortal Kombat 3 e, pela primeira vez, usando sprites de inspiração clássica, Mortal Kombat 4. E contará também com recursos online, ou seja, eles vão fazer essa junção de todos esses 4 primeiros jogos da franquia, colocar recursos online ali pra gente poder jogar contra a galera também e tudo mais, como tem Mortal Kombat 11, Mortal Kombat X e tudo. E o que mais me chamou atenção aqui, e eu acredito que vocês também, é eles dizerem que, pela primeira vez, o Mortal Kombat 4, ele vai ter sprites inspirados na era clássica ali. Coisa que eu fico bastante curioso poder saber como é que vai ficar, e a gente sabe muito bem que a história do Mortal Kombat 4 ali, ela tem as suas cutscenes, entendeu? Provavelmente, a gente deve ter o modo arcade que acompanha a história e tudo mais, e eu quero saber se eles vão também fazer uma atualização nessas cutscenes do Mortal Kombat 4, porque precisa, né, galera? Se a gente for jogar o modo história e o modo arcade do Mortal Kombat 4 pra gente poder ver os finais de cada personagem, eu gostaria muito que eles atualizassem também. A gente já trouxe vídeos pra vocês como ficaria isso na Real Engine, de um canal que fez isso aí e ficou muito da hora. E aí, cara, nesse mesmo link aqui do 4chan, eles trazem pra gente alguns dos personagens confirmados. A gente já imagina que sejam todos da era clássica que a gente conhece, mas eu vou passar aqui um por um só pra gente poder não perder nada, cara, desse negócio. Deixa eu trocar a minha câmera de lado pra não ficar em cima aqui, ó. Vamos lá. E aí, cara. Além dos personagens, eles colocaram as arenas que eles vão trazer aqui também pra nós, com esses sprites aí atualizados em 4K, um remake que eles vão fazer. E aqui nós temos, ó. O templo Shaolin, Soul Chamber, famosaço também, o Subway, que no caso é o metrô, Temple, Tomb, Water Shrine e Wasteland. Então, cara, são vários dos cenários, assim, clássicos que nós temos também, dessa mesma era, entendeu? Ali da década de 90 e tudo mais, até o Mortal Kombat 4, que estarão inclusos aí também com sprites aí, cara, em sua versão remake. E eu tô muito curioso, caso isso seja verdade, pra poder ver como é que esse negócio vai ficar, e não é a primeira pista que a gente tem de uma coisa assim que possa acontecer, entendeu? A gente viu o Ed Boon postando no seu Twitter, não tem tanto tempo assim, o que a gente gostaria de ver em termos de remaster, vamos dizer assim. E aí ele colocou lá Mortal Kombat Shaolin Monks, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat Deception e tudo mais, entendeu? E a galera, obviamente, foi em peso no Shaolin Monks. Então, pra comemoração desses 30 anos de aniversário, isso daqui pra mim faz sentido, entendeu? Porque eles não vão fazer um Mortal Kombat 12 pra poder comemorar esses 30 anos de aniversário, eu acho que vai demorar isso daí. Eles podem fazer alguma coisa bem mais nostálgica mesmo, nesse sentido aqui, que eu acho que vai agradar todos os fãs da franquia. Eu, pelo menos, ficaria muito feliz, cara, em ver um remake da era clássica aqui. A gente já teve um vislumbre disso feito por fãs, vocês se lembram muito bem também. Tá aparecendo aí na tela pra vocês o gameplayzinho do Mortal Kombat 1, que ficou da hora pra caramba, entendeu? Eles fizeram uma remasterização com os personagens lá, modelagem 3D, bonitona e tudo. Inclusive, a gente deve trazer um gameplay disso no canal, cara, porque é muito da hora. Então, imagina só alguma coisa nessa pegada, juntando todos os jogos da franquia ali da era clássica até o Mortal Kombat 4. Eu acho que vai ficar da hora demais, meus amigos. Então, cara, só nos resta esperar aí por mais novidades esse ano ainda, quem sabe? Algum anúncio, alguma coisa do gênero, ou no ano que vem, né? E eu quero saber agora de você, querido espectador, o que vocês acham disso aqui? Vocês acham que isso pode acontecer? Vocês gostariam que isso acontecesse? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver os comentários de cada um aí. Se isso realmente seria um ótimo presente, eu poder comemorar os 30 anos da franquia. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, e fomos, galera!